Tchê, 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 direitamente daqui, hein, ha Papoite e camoá DJ Boda Khalifa Eu tô passando com a tropa, tropa toda Eu tô passando com a tropa, tropa toda Bunga, mulher, banda Tô pra tropa, o barulho é o gueto Tô pra tropa, tem bem bem casa Tô pra tropa, os bem bem casa Tô pra tropa, os bem lá mais em cima Tô pra tropa Viva, trabalha aqui no estado Você sabe como eu me caço Nesse mercado eu me lembro Porque eu sou padrasto, tem alguma Dessa vez eu traço a cena Brinca aqui em casa, tamo no mar Khalifa Papoite e camoá DJ Boda, sabe Munga, mulher, casa Tô passando com a tropa Tropa toda Tchê, eu sou pai, você é padrasto Liga, derrima, eu te arrasto Tá torcendo no mar a pia Tchê, tchê, ah, ya, ah Tchê, duvidaste, né? Duvidaste, ah, ha Eu tô passando com a tropa Heihihihihihihihgov Tropa toda Eu tô passando com a tropa Tropa toda Eu tô passando com a tropa Tropa toda Munganguei a banda, tô com a tropa O barulho que estou, tô com a tropa DBM em casa, tô com a tropa Os pés vim em casa, tô com a tropa E dela mais cima, tô com as tropas Você tem melhor a tropa, tropa toda Você me tem a tropa, tropa toda Munganguei a banda, tô com a usada com a bruxa Tropa toda, tô com a tropa Tropa toda, tô com a usada com os PM Tropa toda, tô com a criminali Tropa topa Mano, mana Para de beber cerveja, vê se se entrega na igreja Tá torcendo, vamos em casa Hoje em dia estamos em cima, hoje em dia estamos em cima Amanhã tamo bem no mar, a tropa já tava saia Pra pôr de camboa Ninguém são criança, tá docendo o Willembo no mato Tá docendo o Willembo no mato Tá docendo o Willembo no mato Eu tô pousado pra tropa, tropa toda Eu tô passando com a tropa, tropa toda Munganguei a banda, tô com a tropa E o barulho que tu, tô com a tropa De beber em casa, tô com a tropa Os PM em casa, tô com a tropa Os PM em casa, tô com a tropa O dele é mais cima E depois desse samurais Bate essa arança Gato tem o mal Tem pra cozin Do palácio Badeleida Dolpholora A Eusebeth Toda as tropa Ponto 5 Aeeeeee Mó devorta Mó bajorra O pai grade Toda a bruxa Toda a bruxa Cimiteiro